Vizinho 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 Borboleta 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 Melhores 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 Multiplicar 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 Rastrear 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 Auxiliar 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 Drotten 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 Sangue 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 Elementar 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 Vizinho Vizinho Borboleta Borboleta Melhores Melhores Multiplicar Multiplicar Rastrear Rastrear Auxiliar Auxiliar Abençoe 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 Derrota 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 Sangue Sangue Elementar 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 Ilha 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 Chateado. 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 Caçar. 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 Suceder. 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 Globo. 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 Reduzir. 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 Mordida. 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 Mordida Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Cansado 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 Ansioso 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 Ilha Ilha Chateado Chateado Caçar Caçar Suceder Suceder Globo Globo Reduzir Reduzir Mordida Mordida Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Cansado Cansado Ansioso 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 Revista Provista 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 Elf 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 Palácio 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 Amedrontar 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 Vela 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 Memória 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 Algozão 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 Envergonhado 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 Local 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 Refeição 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 Revista Provista Revista Alvo 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 Palácio Palácio Amedrontar Amedrontar Vela 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 Memória Memória Algozão Algozão Envergonhado 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 Local 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 Refeição Refeição Resolver 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 Cura 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 Massivo 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 Preferir 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 Interesse 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 Tosse 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 Grande 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 Olavo 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 Tor 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 Campo 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 Resolver Resolver Cura Cura Massivo 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 Preferir Preferir Interesse 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 Tosse 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 Grande Grande Olavo Olavo Tor 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 Campo 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 Trilho 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 Asa 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 Murciaria 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 Mensagem Mensagem Ordem 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 Cumprimentar 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 Conduzir 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 Castelo 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 Poema 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 Dobra 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 Trilho Trilho Asa 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 Morciaria Morciaria Mensagem Mensagem Ordem Ordem Cumprimentar Cumprimentar Conduzir 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 Castelo 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 Poema Poema Dobra 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 Chão 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 Fumaça 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 Chef 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 Montante 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 Movimento 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 Bombear 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 Obedecer 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 Reforma 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Sotaque 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 Chão Chão Fumaça 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 Chef 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 Montante 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 Movimento 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 Bombear 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 Obedecer 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 работу Reforma 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Sotaque Sotaque Difícilmente 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 Difundido 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 Rais 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 Milhão 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 Falhou 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 Realizar 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 De repente De repente De repente De repente De repente De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Tarifa 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 Proprio 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 Dificilmente Difundido Difundido Rais Rais Milhão Milhão Falhou Falhou Realizar Realizar De repente De repente De acordo com De acordo com Tarifa Tarifa Próprio Próprio Fronteira 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 Permitires 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 Batalha 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 Nervoso 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 Peça 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 Cruz 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 Prigo 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 Adulto 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 Grampo 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 Grau 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 Fronteira Fronteira Permitir Batalha Batalha Nervoso Nervoso Peça Peça Cruz Cruz Perigo Perigo Adulto Adulto Grampo Grampo Grau Grau Escalar 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 Romance 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 Livertis 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 Forma 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Preparar 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 Formato 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 Diário 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 Leve 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 Dúvida 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 Escalar Escalar Romance Romance Divertis 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 Preparar. Formato. Formato. Diário. Diário. Leve. Leve. Dúvida. Dúvida. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Equilibrar. 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 Comunidade. 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 Espero. 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 Inferior. 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 Acima. 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 Pertencer. 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 Convidado. 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 Convidado Diligente 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 Sem 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 Por pouco Por pouco Equilibrar Equilibrar Comunidade Comunidade Espero Espero Inferior Inferior Acima Acima Pertencer 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 Convidado Convidado Diligente Diligente Sei 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 Querida 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 Levantar 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 Carteira 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 Trigo 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 Ferramenta 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 Capítulo 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 Ponto 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 Louco 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 Resistente 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 Aço 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 Querida Querida Levantar Levantar Carteira Carteira Trigo Trigo Ferramenta Ferramenta Capítulo Capítulo Ponto Ponto Louco Louco Resistente Resistente Aço Aço Voto 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 Padronizar 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 Garganta Desaparecer 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 Desapontado 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 Comum 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 Ganhar 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 Mueva 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 Montanha 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 Divididos 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 Voto 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 Padronizar Padronizar Garganta Garganta Desaparecer 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 Moeda Moeda Montanha Montanha Dividir Dividir Unidade 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 Cadeia 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 Truque 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 Adiante 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 A figura A figura A figura A figura Previsão 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 Selvagem 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 Multidão 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 Ainda 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Unidade Unidade Cadeia Cadeia Truque Truque Aviante Adiante A figura A figura A figura Previsão Previsão Selvagem Selvagem Multidão 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 Ainda 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 Que diz respeito Que diz respeito Departamento 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 Jornal 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 Fábrica 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 ARREPENDER 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 ANUNCIAR 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 ORGULHO 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 Comparar 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 Instante 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 Depressivo 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 Solta 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 Departamento Departamento Jornal Jornal Fábrica Fábrica Arrepender 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 Anunciar Anunciar Orgulho 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 Comparar Comparar Instante Instante Depressivo 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 Solta Solta Planeta 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 1 Envolver 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 Escopo 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 Inferno Molhado 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 Respeito 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 Pista 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Dívida 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 Transporte 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 Planeta Planeta Envolver Envolver Escopo Escopo Inferno Inferno Molhado Respeito Respeito Pista Pista A floresta A floresta Dívida Dívida Transporte Transporte Natureza 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 Confortável 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 Cérebro 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 Plá 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 Imagem 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 Cronograma comunicar Discutir 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 Natureza Natureza Confortável Confortável Cérebro Cérebro Imenso Imenso Lá Lá Imagem Imagem Honra Honra Cronograma Cronograma Comunicar 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 Discutir 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 Curso 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 Confundir 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 desajo 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 travesseiro 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 charme 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 Universidade 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 Impressionar 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 Produzir 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 Disposto 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 Prazer 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 Curso Curso Confundir Confundir Desajo Desajo Travesseiro 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 Charme 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 Universidade Universidade Impression Impressionar 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 Prazer Completo 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 Pouco 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 Outro 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 Qualidade 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 Gramática 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 Músculo 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 Conta 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 Descreveres 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 Vergonha 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 Honesto 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 Completo Completo Pouco Pouco Outro Outro Qualidade 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 Conta 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 Descreveres 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 Vergonha 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 Honesto 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 Superar 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 Carpinteiro 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 Ponte 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 Internacional 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 Imagina 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 Perda 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 Física 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 Librar 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 Campanha 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 Favor 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 Superar Superar Carpinteiro 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 Ponte Ponte Internacional 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 Imagina Imagina Perda 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 Física Perda Perda Física devem libertar Adagir Para Deus Perda Favor Masculino 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 Capaz 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 Costa 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 Capacidade 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 Maravilha 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 Ladra-o 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 Contrastes 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 Entirrar 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 Aconselhar 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 Saldo 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 Salto Masculino Masculino Capaz Capaz Costa Costa Capacidade Capacidade Maravilha Maravilha Ladra-o Ladra-o Contraste Contraste Enterrar Enterrar Aconselhar Aconselhar Salto Salto Colar 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 Plano 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 Presente 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 Plena Pena 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 Tubarão 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 Clima 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 Magra 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 Borracha 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 Raramente 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 Sociedad 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 Colar Colar Plano 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 Presente Presente Pena 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 Propara Cubarão Belly Borracha Raramente Raramente Sociedade Sociedade Sincero 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 Evento 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 Júnior 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 Jérite 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 Função Função Comércio 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 Orgulhoso 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 Oncioso 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 Pilosos Sincero Evento Júnior Gerir Sujeito Sujeito Função Função Comércio Comércio Orgulhoso Ansioso Ansioso Pilosos Pilosos Viver 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 Dúzia 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 Tendência 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 Resultado 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 Permanecer 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 Desperdício 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 Independente 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Dicionário 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 Cotovelo 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 Viver Viver Dúzia Dúzia Tendência 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 Resultado Resultado Permanecer Permanecer Desperdício 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 Independente 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Dicionário 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 Cotovelo 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 Aceitar 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 Cerimônia 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 NAÇÃO 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 MÉDIO 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 TESOURO 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 VANTAGEM 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 MANEIRA 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 EXERCÍCIO 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 Parece Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Aceitar Aceitar Cerimônia Cerimônia Nação Nação Médio Médio Tesouro Tesouro Vantagem Vantagem Maneira Maneira Exercício 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 Parece Parece Como um ouro Como um ouro Língua 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 Empresa 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 Considerar 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 Relaxar 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 Conquistar 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 Mentira 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 Droga 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 Contato 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 Terrível 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 Terrível. Emprestar. 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 Língua. Língua. Empresa. Empresa. Considerar. Considerar. Relaxar. Relaxar. Conquistar. Conquistar. Mentira. Mentira. Droga. Droga. Contato. 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 Terrível. Terrível. Emprestar. Emprestar. Tózinho. 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 Águia. 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 Silêncio. 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 Tarefa 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 Continuar 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 Trimestre 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 Estranho 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 Pousava 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 Deveria 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 Pousava 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 Águia Águia Silêncio Silêncio Exceto Exceto Tarefa Tarefa Continuar Continuar Trimestre Estranho Trimestre Estranho Pousada Pousava Pousava Deveria Postada Deveria Compor 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 Osso 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 Defender 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 Compartilhar 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 Reunçar 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 Ampla 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 Recioso 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 Liberdade 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 promessa respiração 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 compor osso defender defender compartilhar compartilhar rilçar ampla ampla receoso receoso liberdade liberdade promessa promessa respiração respiração poder 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 habilidade 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 falta 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 região 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 fundo 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 Cidadão 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 Trabalho 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 Empregar 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 Transmissão 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 Negrau 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 Poder Poder Habilidade Habilidade Falta Falta Região Região Fundo Fundo Cidadão 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 Trabalho 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 Empregar Empregar Transmissão 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 Negrau Negrau Deve 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 Arrumado 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 Amarbo 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 Juiz 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Exame 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 Escorregar 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 União 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 Concha 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 Altamente 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 Deve Deve Arrumado Arrumado Amarbo 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 Juiz Juiz Sempre que Sempre que Exame 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 Escorregar 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 União União Concha 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 Altamente Altamente Tartaruga 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 Lidar 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 Orar 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 Bastante 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 Derramares 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 Grosso 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 Custo 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 Conter 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 Perfeito 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 Imposto 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 Tartaruga 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 Lidar 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 Orar 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 Bastante 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 Derramares 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 Grosso 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 Perfeito Imposto Imposto Índice 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 Paz 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 Desastre 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 Estômago Estômago Mistério 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 Concurso 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 Nos 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 Decidir 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 Compra 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 Desastre Acres Desastre Estômago Estômago Mistério Mistério Concurso Concurso Nós Decidir Decidir Alvorcer Alvorcer Compra Compra Nativo 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 Roubar 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 Cintura 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 Tímido 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 Intentar Intentar Educado 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 Debaixo 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 Gigante 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 Oferta 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 Lei 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 Nativo Nativo Roubar Roubar Cintura Cintura Tímido Tímido Intentar Intentar Educado Educado Debaixo 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 Gigante Gigante Oferta Oferta Lei 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 Prandular 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 Fundição 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 Sobrinho 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 Segredo 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 Relação 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 Capitão 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 Senhor 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 Colheita 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 Mastiga-se 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 De fato De fato De fato De fato Perambular 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 Fundição Fundição Sobrinho Sobrinho Segredo 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 Relação Relação Capitão 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 MASTIGAR DE FATO DE FATO ADMITEM 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 ACEITA 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 PELISTRA 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 PLUSÃO 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 ROTA 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 TENTATIVA 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 ATRAVÉS 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 FEBRE FEPRE FEBRE FEBRE Mês 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 Periúdo 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 Admitem Admitem Aceita Aceita Palestra Palestra Pelação Rota Rota Tentativa Tentativa Através Através Febre Febre Mês Mês Periúdo 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 Incentivar 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 Inseto, 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 Se, 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 Pó, 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 Educar, 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 Educar. Útil, 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 Útil. Estúpido, 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 Estúpido. Academia 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 Verdade 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 Personalizadas Incentivar Incentivar Inseto Inseto Se, 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 Pó, Pó, Educar, Educar. Útil 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 Estúpido 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 Verdade Verdade Personalizadas 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 Vão 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 Informat Informar 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 Projeto 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 Troca 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 O O O O O O Fio 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 Personagem Contudo 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 Geral 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 Vão 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 Informar 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 Projeto 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 Troca 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 Vaso 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 O O O O Fio 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 Personagem 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 Contudo 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 Geral 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 Escriturário 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 Em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita culpado 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 pressa 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 frentes 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 peso 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 humor 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 alegria 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 agulha 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 Brilho 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 Escriturário Escriturário Em linha Rita Em linha Rita Culpado Culpado Pressa Pressa Frente Frente Peso Peso Humor Humor Alegria Alegria Agulha Agulha Brilho Brilho Abaixo 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 Geração 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 Apertar 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 Retorna, 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 retorna. Cancelar, 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 selecionar, selecionar, selecionar. Selecionar, já, 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 já. Ultronix, 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 Antigo, Antigo, Antigo. Abaixo, Abaixo, Geração. Geração, Apertar, Apertar, Empréstimo. Empréstimo. Retorna, retorna. Cancelar, cancelar. Selecionar, 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 já, já. Electronix, Ultronix, Antigo, Antigo. Objetivo. 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 Amizade. Prática. 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 Complicado. 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 Simples 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 Ataque 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 Solto 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 Função 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 Talento 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 Limora 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 Objetivo Objetivo Amizade Amizade Prática Prática Complicado Complicado Simples Simples Ataque Ataque Solto 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 Função Função Talento Talento Limora 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 Carvão 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 Subir 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 Poluidos 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 Poluídos Pista 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 Todo 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 Superfície 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 Comprimido 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 Idiota 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 Vista 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 Calma 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 Carvão Carvão Subir 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 Poluir-se 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 Lista 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 Todo 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 Superfície 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 Comprimido 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 lançar lançar sofra 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 anjo 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 queimar 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 relativo 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 vivo 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 a deser in rim anjo of Desenho animado Desenho animado Morto 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 Carreira 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 Acidente 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 Lançar Lançar Sofra Sofra Anjo Anjo Queimar Queimar Relativo Relativo Vivo Vivo Desenho animado Desenho animado Desenho animado Morto Morto Carreira Carreira Acidente 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 Quadra 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 Momento 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 Servir 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 Oceano 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 Tampa 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 Preço 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 Mekonha 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 Inimigo Tecnologia 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 Buraco 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 Quadra Quadra Momento 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 Servir 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 Oceano 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 Tempo 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 Terminado Tecnologia Tecnologia Buraco Buraco Latido 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 Lógico 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Tigela 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 Opinião 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 Gritar 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 Prazo 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 Ferver 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 Remédio 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 Claro 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 Latido 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 Lógico 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 Lidar com Lidar com Lidar com F å blast Lidar com Lidar com T Europa Tijela Opinião 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 Oeso Gritar O turno União Obrigada Race Convertir coat Rec guardians Prazo Ferver Remédio Claro Crio 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 Faculdade 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 Conversação 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 Culpa 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 Casar 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 Inventar 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 Relatório 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 Sentido 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 Enganar 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 Casal 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 Crio 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 Faculdade 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 Conversação 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 Culpa 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 Casar 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 Acante Ficcam Cri Gones Sentido Enganar Enganar Casal Casal Amostra 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 Piloto 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 Fluxo 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 Exemplo 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 Seco 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 Sombra 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 Necessário 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Ácido 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 Prata 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 Piloto 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 Fluxo 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 Exemplo Exemplo Século Século Sombra Sombra Necessário Necessário De várias De várias Ácido Ácido Prata Prata Pele 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 Destruir 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 Seu 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 Propósito 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 Introduzir 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 Romântico 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 Insistir 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 Aluno 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 Chuveiro 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 PEL DESTRUIR DESTRUIR SEU SEU PROPÓSITO PROPÓSITO INTRODUZIR INTRODUZIR ROMANTICO ROMANTICO INSISTIR INSISTIR ALUNO ALUNO CHVEIRO 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 PROBLEMA PROBLEMA SABEDORIA 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 DINHEIRO 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 chorar chorar morango 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 aldeia 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 com 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 amplo 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 palco 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 existir 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 sabedoria sabedoria dinheiro 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 chorar chorar morango 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 aldeia aldeia com 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 amplo 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 palco 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 diretor 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 existir 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 senor 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 Explicar 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 Ativo 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 Terramo 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 Combustível 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 Calor 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 Aparecer 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 Doença 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 Despertar 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 Aumentar 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 Senior Senior Explicar Explicar Ativo Ativo Ramo 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 Combustível 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 Calor Calor Aparecer 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 Doença 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 Despertar Despertar Aumentar 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 Preguiçoso 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 Antepassado 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 Juventude 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 Força 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 Significar 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 Forno 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 Viavo 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 Batepassado Batepapu 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 Barmeiro Pakde Burmeiro Barbeiro Barbeiro Lavandaria 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 Preguiçoso Preguiçoso Antepassado Antepassado Juventude Juventude Força Força Significar Significar Forno Forno Diabo Diabo Batepapo 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 Barbeiro Barbeiro Lavandaria Lavandaria Rápido 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 Experimentares 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 Tratar 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 Público Publico 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 Público Cunetas 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 Cunetar Durido 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 Junção 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 Acreditam 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 Picante 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 Dentro 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 Rápido 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 Experimentar Experimentar Tratar 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 Público Público Comunitar Comunitar Durido 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 Junção Junção Acreditam 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 Picante 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 Dentro 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 Muito Pequeno 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 Contratar-se 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 Electricum Tradição Exército Exército Efeito 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Afeiçoado 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 Lama 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 Redação 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Contratar Contratar Electricum 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 Tradição Tradição Exército 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 Efeito 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 I gradu de Lama Em vez de Efeito Receber Receber Universo 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 Pulmão 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 Pulvar 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 Breve 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 Hospedeiro 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 Célula 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 Extensão 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 Admirar 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 Greve 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 Receber Receber Universo Universo Pulmão Pulmão Provar Provar Breve Breve Hospedeiro Hospedeiro Célula Célula Extensão Extensão Admirar Admirar Greve Greve Adolescente 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 Aplique 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 Adicionar 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 Semente Exigem Aeronave Euronave Euronave Salve 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 Luta 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 Proveja 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 Adolescente Adolescente Aplique Aplique Adicionar Adicionar Semente Semente Exigem Exigem Aeronave 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 Salve Salve Luta 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 Proveja 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 Cru Crew Import Importam 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 MÉDICUM TRIBUNAL 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 LÍNHIA 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 RESPOSTA 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 HERÓI 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 AGUENTAR 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 REMOVER 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 REPETIR 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 DESDE-A 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 Importam Importam Médicum Médicum Tribunal Tribunal Linha Resposta Resposta Herói Herói Aguentar Aguentar Remover Remover Repetir Repetir Desde a Desde a Temperatura 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 Operar 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 Ninho 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 Diminuir 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 Comparecer 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 Até 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 Grosseiro 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 Comprimento 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Bravo 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 Temperatura Temperatura Operar Operar Ninho Ninho Diminuir 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 Comparecer 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 Até Até T T Grosseiro 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 Comprimento 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 Duas vezes Duas vezes Reis Bravo Bravo Ocorrer 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 companheiro ferro ferro suave acho 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 valor 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 experiência 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 possivelmente 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 Sobrinha Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Ocorrer Ocorrer Companheiro Companheiro Ferro Ferro Suave Suave Acho Acho Valor Valor Experiência Experiência Possivelmente Possivelmente Sobrinha Sobrinha Um negócio Um negócio Filme 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 Imbrudo 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 Embrulho Embrulho Seção 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 Expressar 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 Prisão 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 Arco 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 Fortuna 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 Guerra 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 Nho 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 Filme Filme Embrulho Embrulho Sessão Sessão Expressar Expressar Prisão Prisão Fêmea Fêmea Arco Arco Fortuna Fortuna Guerra 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 Nho Nho Registro 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 Solgade 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 Corrigir 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 pressione guia 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 causa 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 fechar 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 superior 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 autor 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 registro 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 soldado soldado corrigir corrigir gosto 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 pressione pressione guia 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 Fechar, fechar, superior, superior, autor, autor, História, ao longo, ao longo, ao longo, Evitar, 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 Principio, cego, 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 Horror, 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 Colina, 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 Viagem, 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 Semente, 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 Desenvolve, 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 História, história, ao longo, ao longo, Editar, 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 princípio, princípio, cego, 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 horror, Semente, 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 Desenvolve, 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 tiro, 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 circa, Circa 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 Bia 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 Trovão 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 Casamento 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 Concentrado 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 Coção 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 Focam 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 Conjunto 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 Acordado 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 Tiro Tiro Cerca Cerca Pia Pia Trovão 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 Coção Foco Foco Conjunto Conjunto Acordado Acordado Voar 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 Convite 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 Repolho 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 Riqueza 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 Teto 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 Juntes 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 Especialmente 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 Alarme 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 Eleger 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 Inveja 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 Voar Voar Convite Convite Repolho Repolho Riqueza Riqueza Teto Teto Junte-se Junte-se Especialmente Especialmente Alarme Alarme Eleger Eleger Inveja Inveja Andorinha 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 Importar 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 Diferente 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 Cibonete 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Alma 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 Difícil 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 Atrás 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 Importante 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 Batida 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 Andorinha 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 Importante 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 Diferente Diferente Cibonete 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 Atrás Atrás Importante Importante Batida Batida Cresceres Crescer 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Sólido 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 Proteger 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 Tenir 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 Cutar 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 Nota 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 Animado 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 Vásico 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 Básico Escravo 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 Crescer Crescer Além disso Além disso Sólido Sólido Proteger Proteger Venir Venir Cutar Cutar Nota Nota Animado Animado Básico 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 Escravo 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 Em vez Unha 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 Trancar Central Trancar 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 Centucky Centucky secretário 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 araia 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 medo 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 estrangeiro 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 solitário 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 propriedade PROPRIEDAD 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 REPARAR 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 em vez em vez unha unha trancar trancar secretário secretário areia areia medo medo estrangeiro estrangeiro solitário solitário propriedade propriedade reparar reparar espalhar 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 patrão confiar em confiar em confiar em confiar em confiar em costoneiro costoneiro sair 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 oficial 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 client 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 Cliente. Cliente. Reunir. 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 Média. 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 Corrida. 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 Espalhar. Espalhar. Patrão. Patrão. Confiar em. Confiar em. Costumeiro. Costumeiro. Sair. Sair. Oficial. Oficial. Cliente. Cliente. Reunir. Reunir. Média. Média. Corrida. 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 Elogio. 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 Justo. 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 Militares. 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 Nem. 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 Soma. 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 Angulo. 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 Tender. 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 Fresco. 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 Excelente. 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 Lembrar. 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 Elogio. Elogio. Justo. Justo. Militares Militares Nem Nem Soma Soma Angulo Angulo Tender Tender Fresco Fresco Excelente Excelente Lembrar Lembrar Exato 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 Coisa 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 Pálivo 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 Violento 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 Joalheria 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 Entrar 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 Consiste 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 Perdoar 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 Prémio 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 Humano 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 Exato Coisa Coisa Pálido Pálido Violento Violento Joalharia Joalharia Entrar Entrar Consiste 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 Perdoar Perdoar Prémio 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 Humano Humano Falso 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 Contra 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 Rocha 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio A principal A principal A principal A principal Futuro 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 Ordenar 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 Vitória 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 Durante 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 Além 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 Falso Falso Contra Contra Rocha 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 Avise Prévio Avise Prévio A principal A principal Futuro 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 Ordenar 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 Vitória 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 Durante 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 Além 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Apesar 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 Solteiro 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Menção 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 Congelar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Perfeito 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 Ganho 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 Caminho 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 A não ser Que A não ser Que Apesar Apesar Solteiro 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Menção Menção Congelar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Perfeito 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 Ganho 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 Caminho 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 Nível 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 Enquanto 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 Folha 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 Tor 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 Factu 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 Monigás 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 Habito 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 Elemento Salário 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 Farinha 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 Nível Nível Enquanto Enquanto Folha Folha Torre Torre Facto Monogás Monogás Hábito Hábito Elemento Elemento Salário Salário Farinha Farinha Acontecer 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 Paciente 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 Graduado 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 Documento Documento Erro 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 Taxa 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 Gesto 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 Esfregar 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 Examinar 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 Acontecer Acontecer Ninguém 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 Paciente 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 Graduado Graduado Documento Documento Erro 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 Taxa 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 Gesto 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 Esfregar 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 Examinar Examinar O suficiente 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 Arma de fogo 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 Entre 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 Cebola 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 Especial 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 Pessageiro 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 Val 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 Segue 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 Machucar Tempestade 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 de fogo, arma de fogo, entre, entre, cebola, cebola, especial, 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 passageiro, passageiro, vale, vale, segue, segue, machucar, machucar, tempestade, tempestade, sesu, 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 taal, 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 classificação, 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 nomear, 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 mentz, 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 igual, 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 funcionários, 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 massante 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 Real Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Sussurro Sussurro Tal Tal Classificação Classificação Nomear Nomear Mente Mente Igual Igual Funcionários Funcionários Massante Massante Real 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Vários 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 Complexo 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 Marca 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 Excitares Líquido 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 Providenciar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Frase 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 Março 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 Vários Vários Complexo 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 Marca Marca Muito 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 Excitar 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 Líquido Líquido Providenciar 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 Março Surpresa 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 Renda 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 Porto 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 Exportar 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 Consultório 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 Desafio 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 Devicar 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 Exibição 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 Perceber 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 Altura 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 Surpresa Surpresa Renda Renda Porto Porto Exportar Exportar Consultório Consultório Desafio Desafio Dedicar 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 Exibição Exibição Perceber Perceber Altura 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 Partida 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 NÉDOA ENTRADA MENOR DEPENDER DEPENDER CULTURA 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 Recuperar 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 MARINHA 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 PÓL 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 POSSIVEL POSSIVEL PОL POSSIBLE 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 Névoa. Entrada. Entrada. Menores. Menores. Depender. Depender. Cultura. Cultura. Recuperar. Recuperar. Marinha. Marinha. Polo. 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 Possível. Possível. Competir. 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 Caridade. 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 Sol. Solo. Solo Solo Excavação 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 Templo 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 Voz 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 Guache 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 Certo 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 Corredor 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 Competir Competir Caridade Caridade Solo Excavação Excavação Templo Templo Voz Voz Guax Guax Uniforme Uniforme Certo Corredor 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 Prisão Prisão Visão 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 Dor 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 Corredor 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 Perdão. Golpe. 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 Advertir. 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 Deserto. 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 Estrutura. 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 Mobília. 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 Lacuna. 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 Visão. Visão. Dor. Dor. Razão. Razão. Perdão. Perdão. Golpe. Golpe. Advertir. Advertir. Deserto. Deserto. Estrutura. 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 Mobília. Mobília. Lacuna. Lacuna. Evitar. 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 Surdo. 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 Surdo Justa 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 Lixo 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 Descobrir 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 Limitar 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 Seguro 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 Provavel 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 Esforço 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 Rabo 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 Evitar 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 Surdo 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 Justa Justa Lixo 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 Descobrir 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 Limitar Limitar Seguro 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 Provavel 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 Esforço 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 Fornecem 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 Sério 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 Variar Guarda 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 Perder-se 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 Reclamar 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Jurar 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 azidar 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 pacote 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 fornecem fornecem sério sério variar variar guarda guarda perder-se perder-se reclamar reclamar pedir emprestado pedir emprestado jurar 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 azidar 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 pacote 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 espaço 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 conveniente 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 Coragem 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 Arma 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 Adormecido 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 Carregar 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 Aria 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 Situação 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 Inundar 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 Prejuízo 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 Espaço Espaço Conveniente Conveniente Coragem Arma 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 Adormecido Adormecido Carregar Carregar Área Área Situação Situação Inundar 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 Prejuízo Prejuízo Inundar 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 Inundar